A época do calor pode ser devastadora, e ficar exposto às altas temperaturas pode ser completamente desagradável, principalmente para as crianças e os idosos, os quais são mais sensíveis e sofrem mais com o calor. Por conta disso, em Las Vegas, um motorista de ônibus tem um pensamento rápido para ajudar uma pessoa em apuros, mas não fazia ideia de que algo ainda maior estava para acontecer. Confira essa história agora, aqui no Jeraf News. Mike Blair é motorista em uma empresa de transporte público há um pouco mais de cinco anos. E sabe quanto o calor de Las Vegas pode prejudicar todos aqueles que usam os ônibus para se locomoverem. Certo dia, o calor estava tão insuportável que chegou aos 43 graus, e isso era demais para algumas pessoas. Mesmo com tanto calor, Mike continuou seu trabalho e foi surpreendido com um de seus passageiros. Ao passar das horas, parecia que ficava cada vez mais calor e cada vez mais difícil para as pessoas conseguirem andar nas ruas debaixo do sol escaldante. Quando o motorista precisou fazer uma parada em um ponto de ônibus, notou que todos os passageiros estavam entrando no ônibus, mas um senhor havia ficado para trás. O idoso estava com um olhar confuso e se escorando na parede para não cair. Neste momento, Mike percebeu que havia algo estranho acontecendo com ele, e imediatamente se levantou para ir em auxílio ao idoso. O homem não parecia muito bem. Mike segurou gentilmente, sentou ele no primeiro assento vazio e logo percebeu que precisava agir rápido. O senhor estava com insolação por conta do calor, e isso poderia gerar graves consequências a ele. A primeira coisa que Mike pensou foi em sua garrafa de água, que estava dentro de sua mochila. Ele então ajudou o idoso a beber o líquido até que as coisas pudessem se acalmar. Alguns minutos depois, o idoso de 92 anos conseguiu se levantar, agradeceu ao bom mato do motorista e desceu do ônibus em direção à sua casa. Mike estava tão preocupado em ajudar o homem, que não sabiam que o outro passageiro havia tirado uma foto da boa ação dele. Em poucos minutos, a foto se viralizou na internet, e Mike se tornou muito conhecido pela bela atitude de cuidar daquele idoso em apuros. O chefe de Mike ficou sabendo do ocorrido, e decidiu dar uma festa a ele em reconhecimento ao seu bom ato de bondade, e ainda disse que sempre encoraja os motoristas e funcionários da empresa a sempre cuidarem bem de seus passageiros. Apesar de ser uma atitude simples a ser tomada, muitas pessoas costumam ignorar e deixam de ajudar a quem está passando por dificuldades. Por isso, é sempre importante estar atento ao que acontece em sua volta, para sempre estarem dispostos a ajudar quando alguém precisar. Se você quer continuar recebendo mais notícias como essa, se inscreva no canal e não esqueça de deixar aquele joinha nesse vídeo. Um grande abraço, até mais!